Mais um acidente foi registrado nessas últimas horas aqui na cidade de Londrina e foi na 10 de dezembro. A vítima teve um ferimento na perna depois de sofrer um acidente de moto. Felipe Roberto Ramos, de 25 anos, foi atendido pelo SEAT. O acidente foi na avenida 10 de dezembro. A vítima diz que foi fechada por um Corolla preto que fugiu do local. Ele ainda conseguiu conduzir a motocicleta até a empresa onde trabalha, na esquina da avenida JK, com a rua Brasil. Segundo a informação da vítima, ele estava se deslocando até o local de trabalho. Na 10 de dezembro foi fechado por um automóvel que acabou prensando a sua perna junto ao guarda-reio que tem naquele local, causando uma lesão séria ali na sua perna. Chegou a ter fratura? Olha, ele tem uma suspeita de fratura e uma luxação em tornozelo ali. E também tem um edema bem considerável na região da Tíbia ali, que nos induz que ele pode ter tido uma fratura nesse local. Diante dessa situação, a gente vai encaminhar ele agora para um ambiente inter-hospitalar para fazer exames mais detalhados. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu conduzir a moto por cerca de 1,5 km e 2 km. Exatamente. Ele trabalha aqui na JK, então ele conseguiu chegar aqui, mas aí não aguentou da forte algia que tinha local ali. Acionou o Corpo de Bombeiros 193, mas deslocamos aqui para prestar atendimento a ele. O pessoal do SEAT expressou todo o atendimento a essa vítima e fazendo o encaminhamento dela para o hospital. O pessoal do SEAT expressou todo o hospital. O pessoal do SEAT expressou todo o hospital.